Maria 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 Tumba laica, tumbaê guerreiro Tumba laica, tumbaê meu pai Tumba laica, não me deixe só Tumba laica, tumbaê caboso Tumba laica, tumbaê guerreiro Tumba laica, tumbaê meu pai Tumba laica, não me deixe só Eieiei, eiei, 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 chorodô Eieiei, eiei, 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 chorodô É o mar, é o mar, é, 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 chorodô É o mar, é o mar, perfeito